Quero lhe esquecer Você me fez chorar, você me fez sofrer Não sei porque não posso lhe esquecer Cada dia que se passa, mais aumenta a minha dor Cada hora que se vai, mais eu quero o seu amor Já fiz tudo o que podia pra poder lhe esquecer Mas meu coração baixinho só reclama por você Uh! 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 Você me fez chorar, você me fez sofrer Não sei porque não posso lhe esquecer Cada dia que se passa, mais aumenta a minha dor Cada hora que se vai, mais eu quero o seu amor Já fiz tudo o que podia pra poder lhe esquecer Mas meu coração baixinho só reclama por você Mas meu coração baixinho só reclama por você Mas meu coração baixinho só reclama por você